Traga o banner, meu filho, abre ali o banner pra gente ver. E aqui nós temos aqui, são uma, duas, três, quatro, são oito cestas, não é isso? Temos oito cestas aqui e muita gente passa por aqui pra pedir comida, gente. Com certeza, pois tá aí. Tem uma feinha na semana passada que ela conseguiu um bombom e agora tem uma cesta básica pra gente dar pra ela, né? Mas vamos falar então desse campeonato de futebol, de futsal beneficente, que é através da solidariedade, que faz milagre. Então você pode fazer sua inscrição com a taxa de 150 reais uma taxa e ainda tem que dar mais três pacotes de leite em pó, não é isso? Pacote de fralda. E pacote de fralda, né? As inscrições através é aonde? É o seguinte, Léo, esse aqui, onde nós estamos entregando esses alimentos aqui, nós vamos fazer a final dele agora, dia 22, no Ginásio Pato Preto, no Mocambinho. Estamos convidando todos os moradores, Mocambinho, Buenos Aires, Altaleg, Vila, aqueles bairros de perto ali, né? Pra ir pra final, assistir agora no Ginásio Pato Preto. E em janeiro nós estamos fazendo uma parceria com a Edmaria. Fui lá em Lá de Maria, lá eles estão carentes, estão precisando de quê? De leite e fralda. Esse campeonato, onde a gente vai estar pagando agora 7 mil reais. Esse que vai acabar agora no dia 22, é 4 mil que a gente vai pagar. E esse aqui nós vamos pagar 7 mil reais de premiação. Onde o atleta vai ter que doar três pacotes de leite ou três pacotes de fralda. Entendeu? E uma taxa de 150 reais, não é inscrição, é uma taxa. Porque essa taxa vai pra ajudar... Cada atleta? Não, cada time. Ah, cada time. Cada time. Sim. Vai doar 150 reais e cada atleta vai doar três pacotes de leite ou três pacotes de fralda. Porque essas fraldas e esse leite vai pra o Lá de Maria, pra aquelas crianças do câncer. Tá bom, legal. Pois então, onde é que vai ser? Diga onde é que vai pra ir pra lá. Esse campeonato, onde a gente vai estar pagando esse prêmio, ele é do Buenos Aires. Esse campeonato é muito conhecido. Certo? A gente já tá com inscrição aberta. Onde é que é que faz inscrição pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Qual o telefone então, amigo? WhatsApp é 9907-6904. Falar com o Alex, certo? Lá você adquira sua inscrição e já participa do nosso campeonato. Tá bom então, o telefone, mais uma vez, divulga pra gente, reposta, né? 9907-6904. E a gente queria agradecer também aqui, o Alex, o Prefeitura, né, que tem doado os espaços pra nós. O Ginásio Pato Preto, certo? O Estado. Legal. Tem ajudado muita gente. Legal demais. E vamos passar essa sexta aí pra quem precisa, viu? Com certeza. Tem que aumentar, diminuir os 150 de vocês e aumentar a divulgação do pessoal. Uau!